Que tal treinar aí na sua casa alguns exercícios que a gente utiliza dentro da sala de musculação? Bacana essa ideia, né? Nesse vídeo eu vou mostrar um treino e vou utilizar uma cadeira e uma super band que você acha de vários modelos, aí vou deixar algumas dicas aqui pra vocês. Antes de iniciar o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, acesse o sininho de notificação pra ficar sabendo quando tiver treino novo meu. Vamos lá? Bom, como prometido, uma cadeira e uma super band. Essa aqui eu achei muito bacana. Ela tem os números pra você regular a intensidade. Todos eles você consegue colocar a mão ou o pé. Não é propaganda não, mas essa aqui é da Decathlon. Vou falar, porque depois a pessoa me pergunta depois, né? E eu achei muito interessante por ser uma fita. Eu vou colocar, vocês vão ver no vídeo, a fita embaixo do pé da cadeira. E aí eu vou apoiar em cima. Ou eu vou sentar ou eu vou apoiar o joelho pra manter a pressão em cima da fita. Então não estraga, né? E aí a parte que sobrar eu vou executar os movimentos com segurança e com eficiência. Vamos lá pro primeiro movimento? Vamos lá? Tchau. 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 Bom pessoal, fica aqui minha dica de treino pra você fazer em casa. Uma cadeira, uma fita, um pedacinho do seu dia, um pouquinho de força de vontade e tudo dá certo. A gente se vê até o próximo vídeo, até o próximo treino. Tchau.